O cara fizer a própria pólvora mesmo e o outro cara fizer cavalo, eu acho que o Konotiero tem os seus problemas, né? Eu não curto tanto, não. Um a um. A um a um. Eu não curto tanto quando o combo ali, porque o cara vai fazer o Konotiero e o arqueiro italiano, aí é muito gasto. 26 segundos, vai começar, hein? Mas o italiano você não gosta nem pelo fast-tip deles? É, não, eu que não sou tão fã, mas o pessoal gosta bastante, o pessoal gosta bastante. Eu acho que é bom, sim. Mas eu que não sou tão fã, não sei porque eu tenho um preconceito tão grande assim. Não, não, é melhor de 3, ganho 2x0, passou. Tá transmitindo pra você certinho aí, tá, né? No Discord, né? Que agora vai entrar o Capturage, né? Vai entrar o Capturage, né? E agora? Vai ser interessante a gente ver se o Michel vai lurar no Arena, né? Será que ele vai deixar passar aqui? Ah, eu acho que não, né? Eu acho que não. Cara, ele tá de espanhose, o Maromba de Etipo, né? Vamos ver, né? Vamos ver. FS exato, né? FS é suzal, cara. Os dois caíram ali no mesmo time, hein? O time só pede se fizer muito palada, né? Muito palada até o Tão. É. Mas tem coisa pra fazer Raul, né? Palada com... É, palada com carroça, coisa. É, se chegar num pós-imp, se chegar num pós-imp, eu acho que o time joga legalzinho ali, né? Carroça coreano, torre, é... É palada até o Tão, é arqueretíope, onargetíope, tem índices de onargetíope. Então, assim, é bem forte. Mas, assim, seria um pós-imp muito difícil de jogar, né? Agora, esse começo aqui de portugueses e espanhóis, eu acho que no pós-imp eles estão mais fortes. Pós-imp eles estão mais fortes. Agora, nesse começo aqui, espanhóis e portugueses, cara, ainda mais se o Michalzão vinha aqui tacar um castelo aqui no Coisa, o Zanata vinha tacar um castelo aqui no Carnavalha, é tudo bem que tem o coreano aqui também, né? É bom que o Carnavalha tem ouro pra trás, né? Mas o Maromba não tem, não. É, o Maromba tá difícil. Só esse aqui, né? Eu acho que o Coisinha até atacaria daqui, né? Não tem nenhum ouro pra trás mesmo, não. E eu gosto dessa pressão, né? Dos pontas, né? Os pontas pondo pressão no outro ponto, que depois eles podem vir por meio, né? Atacar o cara ali que tá no meio, né? Então, é... É bem legal, ó, se os pontas começaram a botar pressão, aí vamos ver que o Carnavalha se defenda aqui com o Castelo, o Maromba aqui se defenda não sei nem com o que, né? Mas vamos ver talvez o Narqueiro mesmo de tio, que vai ser engraçado. Vai ser bem estranho. O Carnavalha briga bem contra espanhóis? Briga bem contra com, que briga. Briga muito bem contra com, cara. Não tá mostrando a tela? Ué, tá aí que tela aí foi mal com a minha... Ah, valeu. Obrigado demais, meu amigo. Pronto, tá aí, ó. Valeu, mano. Cláudio, tamo junto, meu querido. Tá aí, ó. Telinha aí, top. Vou botar isso aqui embaixo pra cá, se eu não atrapalhar. Pronto, acho que foi melhor, né? Tá aí, ó. Dá uma passada no Michelzão pra gente ver a pior dele, opa. Vamos ver se o homem tá que tá, hein? Três aqui. Lurou um, hein? Lurou um. Lurou dois, durou dois. Lurou dois, ó. Aí, ó. Lurou dois. Poderia ter posto mais um ali na madeira, né? Tá jogando com três. Será que ele vai scout? Não, né? Será? Não. Se o Michelzão foi scout... Não, ninguém ia deixar ele scout, não, né? Ninguém ia deixar ele scout. Ele botou três. Ainda tá fazendo as construções com o cara da madeira, né? Isso aqui é um problema gravíssimo, né? Nossa. Ah, que vai, né? Isso aqui é um problema grave, cara. Tem quatro. Aqui, ó. Tem quatro. Aqui tem três. Também, né? É, aqui tem três. Também já falava que a Kamehama não é. Aqui tem quatro. Aqui tem três. Também o Zanata. A Zanata é portuguesa. Aí a fruta gera mais, né? E o Kamehama também pode deixar três, né? Tentando que tá Vardini. Agora o Michelzão três ainda fazendo as construções ali. Complicado, cara. Vamos ver se alguém deixou TCA Idol também na arena, né? 22 segundos pro carnavalho. Meu amigo. Por que que tá com TCA Idol na arena, hein? Ah, por quê, hein? Por que tá TCA Idol na arena? Acho que ficou House, não ficou, não? Pode ter seguido, não. Pode ter seguido. Ficou House. Tava no do Monfire, tá no alto scout ali, ó. Cadê o do Monfire? Não fala na base desse. Ah, da Gira do Maroma. Ele tava lá, lá atrás. Por trás do muro, né? Por trás do muro, né? Por trás do muro. Alguém clicou LUM também. Eu vi que alguém clicou LUM, né? Achei até que ia clicar de idade, né? O que não tem sentido. Clicar LUM, quem foi que clicou LUM? Foi o Alphine mesmo. Quem foi que clicou LUM? Foi o Alphine. Alphine clicou LUM. Bom, cara, bastante erro aqui, assim, né? Pouca gente na madeira aqui por parte do Michel. Monfire fazendo LUM. Terceiro do carnaval. Assim, os erros, assim, que... No geral, no arena não é pra ter, né, gente? O arena aqui é a BO muito tranquilinha, né? Muito tranquilinha. Então, não tem por que você dar esses erros assim, não, cara. Monfire vai torre? Não, Monfire é pote, pô. Monfire se torre seria a maior loucura dele, né? Cara, ele tá com... Ah, fez dois LUM. Eu achei que ele ia trocar com três na madeira. Cara, perigoso. Esse dois LUM dele, o pano 23 pop, né? Não vai dar... Monfire não vai conseguir aficitar, não, cara. Comandos não foi banido. Eu curto bastante pegar comandos com a arena. Arena, eu curto bastante. Ó, o Joãozão aqui vai uma BO. Mas ele tem que saber a BO certinha também, né? Do comandos de dois TC. Não pode vacilar ali, não, né? Se vacilar... Mas assim, é fácil, né? Bem fácil, né? Agora, cara, o Monfire, eu acho que ele vai ter problemas ali, né? Porque ele esqueceu de pôr no ouro. Tá botando agora. E o João tá uma BO assim, cravada aqui de camé, né? João, ó. Olha o up, ó. Olha o up, ó. Direto, Castelo. Direto. O pessoal tá chegando feudal, o João colocou Castelo. Então o João fez uma BO de camé assim, linda. Cravada, cravada, cravada. E o Monfire esqueceu de pôr no ouro. O Polun fez dois LUM, mas não tem dinheiro pra fazer as coisas. Cara... Bem difícil. E engraçado que foi o mapa que eles picaram, né? Foi o mapa que eles picaram, exatamente. Pegaram CB ruim e não jogaram bem ali no desenrolar do jogo, né? O mapa que eles picaram, realmente, bem estranho, né? Bem estranho. O João aqui vai bumar, meu amigo. Mas o João vai bumar de uma forma... E vou te falar, cara. Eu acho que aí ele já vai pra elefante, né? Acho que ele não vai fazer aqui, não. Vai bumar e vai elefante direto, né? Zero. Um TCA, né? Zero pode dizer de TCA do cara pro João, cara. Cara... Que up absurdo, né? Que up absurdo, cara. B.O. contada no dedo. B.O. certinha, certinha, certinha. Muito lindo de ver, né? O Michel já tá pegando pedra? Ainda não. Não tá pegando pedra, né? O Michel não pegou pedra. Clicou o castelo agora, né? Não tá pegando pedra. O Zanatta tá. O Zanatta tá pegando pedra. E tá ajudando aqui pra pegar o cavalo do Onfire. O João também botaram os três cavalos juntos. Muito engraçado, né? O time ali do João... Tô jogando muito mais certo do que o time que pegou a arena, né? É... Realmente aquilo que você falou é bem engraçado, né? Bem engraçado. Eles pegaram e eles não tão sabendo jogar ali o mapa deles, né? O Michel foi pra pedra agora. Eu acho que ele foi com pouco view. É, muito tarde, né? Ele tá com sete view só. Não vai conseguir fazer castelo, não. Acho que aí ele devia estar com pelo menos uns dez. Exato. Pra fazer o castelo. Exato. Ele vai demorar bastante aqui. Ou tem ido um pouco mais cedo, né? Já o Zanato eu acho que vai fazer direto, né? Ah, não. O Zanato também tá com pouco view aqui, né? Duzentos e pouco. Não sei se ele trocou a pedra. Ah, não. Seiscentos e pouco foi mal. Vi errado. O Zanato vai fazer direto, direto. O Zanato podia fazer lá o castelo lá no cara, né? Ué! Carnavalha... Ia pegar pedra? No meio do caminho desistiu de pegar pedra? Agora voltou a pegar pedra? Ah, ele levou o up, né? E botou o cara pra cá. Tá, nossa. O Carnavalha clicou agora. Caramba, errou grave. Ele tomou um castelo na pedra. Nossa! O Carnavalha morreu. Nossa, o Carnavalha morreu. Nossa! Que castelo é esse aqui, hein? Se o Gui tirar a pedra dele, ele mata o Zanato. O Carnavalha é muito rápido agora. Tá, por completo. Cara, três scouts aqui perturbando. Cara, jogaram muito bem, né? O João tem três TC e o Onfari chegou ao castelo, cara. O João já tem três TC em pé. O Onfari foi, pá, chegou ao castelo. Muita diferença aqui de BO. Muita diferença. O Onfari tá usando o mercado ali pra poder sobreviver ali pra fazer os TC. Ah, muito errado. Perdeu a pedra aqui, o Carnavalha. Carnavalha. O Maromba tá indo em Bulmá de Etíope, né? O Michel se bobear vai tacar um castelo nele também. Tá muito errado, né? Tão muito perdidos. Coreano sem pedra. Tem que fechar de pedra mesmo. Tem. Perdeu as duas pedras, né? Coreano sem pedra. XGzão, né? Ah, aqui, meu amigo. Só um milagre aqui pra fazer esse time aqui não morrer. Feio, feio, feio. 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 Matou um vilzinho. O Carnavalha deve estar desesperado aqui. Obrigado por seguir. Ele é um. Obrigado, meu querido. Ele tá levando os vil pro outro lado lá pra você ver. Ué, voltou agora. Nossa, tá muito perdido, né? Ele tá muito perdido. Nossa, ele não sabe o que ele faz. Fez uma workshop fora da base. Que é perigoso, porque se os scouts grudarem aqui na workshop, você não consegue tirar a mão. E já era, né? O cara, deveria ter feito a workshop dentro da base, né? Ah, o Michelzão foi mais safe, né? Mais safe. Esse castelo safe. Será que o Maromba boomado aí vai fazer alguma diferença aí, tipo, lá pra frente? Mas eu acho que eu até gosto desse castelo mais safe do Michel, porque ele não precisa puxar o Maromba mais. É, mas eu fico com medo de o Maromba dar um bom boom aí e matar ele logo ali na virada da imp, né? Ah, mas aí o João de Kimera, ele cai primeiro, não vai não? É, é verdade. Tem como matar que o João tá muito bem aqui, né? 44 views aqui pro João, muito acima de todo mundo, né? Muito acima de todo mundo. É, o Maromba não tá fazendo nada com nada aqui, né? O cara tá de tipo boomando o castelo. Isso, 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 isso. É, a workshop ele bem ruim. Obrigado por seguir, Tavinho. Obrigado, meu queridão. Tamo junto. Brincadíssima a situação, hein? Vive um drama o time aqui do... Não, fala que tem mais views, né? Tem mais views, ó. Tem sete views a mais aqui, cinco views a mais aqui, ó. Tem mais views, ó. Caramba. O Faro tá ali num boom frenético, Maromba tá num boom frenético. E deixado pra Rana morrer. Ainda tem jogo, hein? Ainda tem jogo, hein? É só o Carnavalha que tá morto, hein? Aí não valeria a pena ele tirar mais um petardinho pra destruir uma casinha, não? Cara, eu ignoraria o Carnavalha. Eu acho que esses caras dão muito mole nisso. O Carnavalha é o cara que tem o nível mais baixo. Você não precisaria fazer essa quantidade de rabadoquinho. Fazia uns quatro só. Fazia uns dois petardos e ia lá no Onfire. E aí você lasca com o jogo do Onfire enquanto o João tá boomando livre, livre, livre. Porque o Carnavalha já é o nível mais baixo. Já fez aqui duas workshops, tá desesperado. Já perdeu a puta, perdeu a pedra. Cara, morreu, hein, gente? Pô, esse cara aqui morreu. Olha o que o Gui tá fazendo, Zanato, né? Ele tá fazendo redenção. Forçando tudo pra matar o Carnavalha. E não faz sentido, hein, gente? Não faz sentido. O Carnavalha já morreu só com o castelo que ele botou. E tirar aqui o negócio. Mas agora, a ideia dele seria ir lá perturbar o cara mais forte do outro time. Que é Onfire e eu, Maromba, né? Tem praticamente o mesmo nível. E aí o João boomando livre. Livre, 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 livre. Depois você tá matando. Porque tem um problema aqui desse jogo, cara. Eles mataram o Carnavalha. Tão muito bem. Só que você tem o Maromba boomando livre, livre, livre. E o Onfire boomando livre, livre, livre. Cara, isso pode gerar um problemão. Você tá trocando o Gui pelo Carnavalha. Isso pode gerar um problemão. E querendo ou não, o Michel ainda não fez nada, né? Ele não tirou... Não pressionou o Maromba e nem tá boomando, né? Exatamente. O Michel tem o nível mais baixo, né? O Michel tem o nível mais baixo. Então ele pro Maromba, o Maromba vai virar ímpar aqui. Vai trucidar ele, cara. Vai ser rápido a morte do Michel. E aí o João vai ter que começar a ajudar o Michel. E o Onfire tá livre, cara. Ainda tem uma chance absurda deles perderem esse jogo. Só pelo Gui não ter ido no Onfire. Só pelo Gui não ter ido no Onfire. É engraçado que ele tá pegando pedra agora. Ele tinha que dobrar o segundo castelo já direto lá no Onfire, né? Exato. Dentro da base Onfire. Entrava com o Jabado aqui. Minha tipo castelo lá no meio da base Onfire. Acabava mesmo com o Fire. O Onfire não ia nem jogar. Aí o Gui meio que mataria o Carnavalho e o Onfire. E aí jogaria o Michel e o João matando o Maromba. Aí meio que, pô, beleza. Agora aqui só tá trocando o... O Carnavalho é que tem até a mesma quantidade de view do que o Zanatta, né? Ele vai morrer, né? Ele vai morrer. Mas tem a mesma quantidade de view do que o Zanatta. E ó, o Zanatta é petado. Retenção. Nossa, fez até escorpo aqui. Eu acho que ele vai colocar outro Marcelo no... Nossa! Nossa! Caraca! Meu amigo! Nossa, Zanatta do céu! Meu amigo! Que estraga! Ele perdeu o push todo. O bom é que o Carnavalho já preso os mercados pra imp, né? Fez mercado. O mercadinho pra imp? De hoje ele não vai ficar aí. Dá pra fazer um trade, né? Pareceu até eu, Tchacar. Essa mica aqui do meu amigo Zanatta. Cara, o jogo tá muito complicado pra gente. Mas muito complicado. Você tem dois caras muito bem bumados desse lado aqui pra jogar contra o João. Que tá muito bem bumado. E o Michel, cara. Michel não vai aguentar. O Etíope agora. É porque também... Olha só o que o Maroma tá fazendo, cara. Tá de brincadeira isso aqui, não tá? Eu acho que ele vai lá no João. Eu também acho que ele vai no João. Vai lá no João. Tá de sacanagem isso aqui, né, cara? Cara, o Maroma só precisava ir ímpar com o Arbaleste. Ele só precisava ir ímpar com o Arbaleste. E aí eles iam com o Arbaleste, né, tio? Ficou um palado até o Tão. E o João não conseguia segurar. E o que o nosso amigo lá, Michel, ia fazer? Conquistador? Ia tá complicado. Mas isso aqui não faz sentido, cara. O que é isso aqui, cara? O João é aquele corrimpio, né? O João é aquele corrimpio, né? O João é forte. O João é forte. Só com o Fire, mano. O que será, meu gente? Olha aqui, o Gui. Caraca, tem três mercados. Eu tinha visto dois só. Tem mais um aqui, né? Tem mais um. Tem mais um ainda aqui. Tadinha do Leon, vim. Acabou o Putsch. Acabou, agora o petado não quebra mais. Agora o petado não quebra mais. E o Putsch. Eu não posso ter que equipar isso. Cara, muito sem sentido esse Putsch aqui. Mas muito sem sentido. Cadê o petado de novo? Olha o petado, olha o petado. Cara, o que foi aquilo, cara? A tropa já estava engraçada desde a condição da base. Desde a condição da base, a tropa já estava muito engraçada. Aí ela veio e o petado estava com o lobo, cara. Ela está brincando, cara. Está brincando. Cinema, cinema. Cinema isso aqui, cara. Cara, eu estou achando muito que eles vão acabar perdendo esse jogo. Estou achando muito, cara. Porque o Onfire vai vir muito forte. O Maromba vai vir muito forte. E o João não vai aguentar os dois, cara. O João não vai aguentar os dois. Eu estou achando muito que eles vão perder esse jogo. Muito, muito. E o Carnavalho demorou muito para morrer, né? Exato, Raul. Exato. Perdão, Pedrão. O Carnavalho está demorando muito para morrer. Demorando muito. Ele tem... Agora não, um pouco menos. Mas ele tinha quase a mesma quantidade de view do que o Gui. O Gui não vai imp. Não consegue pôr a pressão de verdade no cara. O Gui aqui vacilou demais. Está longe de imp o Gui, cara. Está longe de imp. Ele está postando muito no Rabadoquim. Muito Rabadoquim, né? Muito. E só para matar, ele não entende que ele está só tentando matar o Carnavalho. Agora o Onfire, se bobear, vai matar isso aqui tudinho. O Carnavalho, acho que vocês sabem que ele tem redenção, né? Ah, deve saber sim. Nossa, agora ele vai converter tudo, hein? Nossa. Agora ele vai converter tudo? Não vai. Vai morrer antes. Eita, agora o Carnavalho vacilou, hein? Agora o Carnavalho deu vacilo aqui, hein? Se empolgou aqui, Carnavalho, né? Se empolgou aqui, Carnavalho. Deu vacilo. Se bobear aqui, ele vai ter que salvar aqui. É um Fire, né? Um Fire. É. É, o João pelo menos já está com coisa aqui, está puxando. É, o João já está com 30 de... Com 30 de salvar, praticamente. É, o João está muito forte, né? Cavalier, né? É, Cavalier. O João está forte, cara. O Maromba está demorando. Maromba nem chegou em IP ainda. É, está sinistro o jogo. Está bem sinistro, cara. Mas, para mim, assim, eles estavam muito ganho. E agora... Perdeu de novo. É, não. O time do João está muito ganho e ficou um pouco balançado, né? Agora é palado até o tom, hein? Agora balançou aqui. O time do João estava ganho, ficou meio que mal. E agora está meio que ganho, eu acho, de novo, né? Cara, o Carnavalho chegou em IP. Agora o Carnavalho morreu, né? Agora morreu. Agora morreu. Morreu. Quanto viu que ele tem 47, né? Chegou em IP, cara. Mas está muito morto ali, né? É, vamos ver. É pouco paladino aqui. O João tem muito mais cavalia, né? Com Fire, cara. Ei! Carnavalho mandou o vil para a briga aqui, cara. Eita, agora morreu de vez o Carnavalho. Agora morreu de vez. O Maromba demorou muito de chegar a Imperial, né? Muito, muito, muito. Está sinistra do jogo, cara. Agora empatado, né? Carnavalho fez certíssimo, tá? Já saiu correndo da base, abandona a base. Certíssimo, certíssimo. Cara, agora aqui eles podem brigar, tá? Agora aqui pode brigar. Rabaleste e Palada pode brigar de boa. Eles têm que brigar antes do Rabador King chegar, né? Exato, exato. Só que tem que ser junto também, né? Espera um pouquinho virar Palada, cara. Não, não vai na Trebe, não. Espera um pouquinho virar Palada. Ele quer pegar a Trebe. Deixa a Trebe, é. Olha, tá bem parelho ele joga. Olha onde que o Zanata quer fazer o castelo. Calma, Zanata. Calma, Zanata. Eu acho que eles vão ganhar essa briga ainda. É, não. Não ganha, não. Tem isso, pô. Palada, que é o Tão, com o Arbaleste atrás. Não, não. O Alphire e o Maromba não ganham. Ah, não. Ganha com sobra, pô. Ganha com sobra, com sobra. Palada, Teltão, com o Arbaleste atrás. E esse é o perigo. E esse é o perigo. Por quê? Agora como é que você para Palada, Teltão, né? Agora dá uma complicada, né? Dá uma complicada. Palada, Teltão, com o Arbaleste é bem forte, né? O bom é que... Eles conseguem segurar o jogo para o Carnaval e voltar. Sim, consegue mesmo. Consegue. O bom é que o Gui vai começar a pressionar, né? Mas... Assista, cara. Assista. Levantou. Levantou. Nossa. Mas dá para quebrar no braço isso aqui. Isso vale a pena muito quebrar, mas dá para quebrar no braço. É o bom é que o Gui vai começar a pressionar do outro lado. Só que o Gui, cara, ele deveria estar um pouquinho melhor. O Gui tem 60 views. É muito mal o jogo dele, né? Dá muito mal. Porque aí o cara pega esse Palada, Teltão, aqui. E dá uma limpada lá do outro lado rapidinho. E continua jogando para aquele lado de lá, né, cara? O João está virando elefante. Boa aí, virado João. Só que agora quem vai morrer é o Michel, né? Cara, está muito parelho o jogo, cara. Está muito parelho. O Carnaval é tentando voltar lá para trás da base do Onfar. Ele tem que quebrar o muro do Michel logo. E matar o Michel o mais rápido possível. É, o mais rápido possível, aham. O Onfar tinha que deixar agora o Maromba sozinho. E ele tinha que voltar com essas coisas aqui e limpar talvez tudinho aqui do Zanatta. Dá uma boa limpada aqui na base dele. E aí depois... É porque ele vai querer entrar no Michel? Eu não acho legal não, cara. Ouvi no João, alguma coisa assim. Entrar no Michel aqui para mim. E o João está indo nele, está vendo? Aham, o João está mandando as coisas para lá. Ele tinha que voltar aqui e limpar tudo, ó. Limpar tudo e deixar o Maromba sozinho, cara. 64 a Baaleste aqui. O Maromba já botava uns piqueirinhos. É, aqui o Onfar vai acabar morrendo, cara. Porque ele está muito focado lá em cima. E os caras estão invadindo ele lá por baixo, né? E ele está muito focado aqui em cima. Muito focado no lugar eu achei errado. Ele está muito focado no lugar errado. Aqui tinha que deixar só o... O Maromba matar, entende? Agora aqui está muita coisa do Gui já, né? 30 e pouco Abadokim. Elefante do João. Começou a complicar ele. Ele já virou Elite Abadokim? Já, né? Eu acho que não, não. Ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não. Em pouco estábulo, Onfire, o Zanatta converteu um monte. Cara, o Onfire está perdendo todo o tempo para matar o Michel, cara. É muito errado isso. É muito errado isso. Ele tinha que estar defendendo a base dele. Ele largou a base dele e foi lá matar o Michel, cara. Está perdendo todo o tempo matando o Michel. Maromba, você mata aí o Michel. Eu vou voltar aqui para me defender. E você vai empurrando o Michel e o João juntos. Ele tem 50 paladinos, só que os paladinos estão tudo na base do Michel. Tudo na base do Michel. Tudo na base do Michel. Aí o Maromba voltou para defender. Quando o negócio já estava mais do que azedo, né? Mais do que azedo. E o problema é que os paladinos que estão nascendo aí estão morrendo, né? Sim. Sim. Morreu muito o paladino. E ele tinha paladino para ter limpado já esse push do Zanato. Ele conseguia limpar, limpar o push do Zanato. Aí, voltou agora. Agora está ali. 31 paladinos. Alguns miados. Mas o Michel morreu também, né? 35 mil. Só que o Maromba matava ele sozinho, né? O Maromba matava ele sozinho. Caraca, se eles conseguirem limparem... Se eles limparem esse push, a chance deles ganharem é muito grande. É, tem mesmo. Mas é difícil de limpar. Mas é difícil, né? Dá um pushzinho aqui bem chato, né? Dá um pushzinho bem chato, cara. É muito relevante. Tinha que virar halby, né? Tinha que virar halby aqui, cara. Caraca, travando agora, hein? Eita, meu. Será que limpar? Já dá pra levar a volta pro jogo, já, hein? Já 73 mil, né? Cari, vou limpar 70... 40 e pouco... 40 e pouco paladino, hein? Vou limpar, cara. Cara... O Maromba jogou muito bem. É, o Maromba tá indo bem aqui com o Zabalete, hein? Até que o Etiope está se cegando agora, né? É, o Etiope aqui do Arbaleste tá ficando bom. E tem ouro aqui, né? O Maromba tem que virar halby, cara. Se o Maromba virar halby, ele prejudica o João. E o Gui também, eu acho que tinha que virar um halby aqui, cara. O Carnavalha tá virando halby, olha lá pra você ver. Ih, isso vai dar muito bom pra eles. O Gui eu acho que também tinha que virar um halby, cara. Caraca, é muito elefante do João, cara. Porque o Maromba tem 80 aqui do Nacil. Que isso? 80 aqui do Nacil. Cara, é muito elefante do João. Eu ia poder eleitar um pouco de vil, já. Caraca... Hum, tem agora o Castelo do Maromba, hein? Caraca, 140 vil pro Maromba. Ele tinha que deletar esses vil aí. Ao contrário aqui, né? Por isso que ele tá até pra não subir o... O Castelo, né? O Castelo ali, pra ver se... Cara, jogão, cara. Que jogão, hein? É que a arena é bom de ver. Mas a gente julgar... Exato. E aí, concordo. Plenamente, plenamente. E aí, agora o Carnavalha voltou. Vai ficar muito difícil pra ele ganhar, hein? Vai ficar bem difícil. O Carnavalha já tem praticamente 100 ligos, já. Hum, hum. E, engraçado, ele tem mais vil do que o Gui. Apesar que o Gui deve ter Feitoria, né? Não, Gui, não tem Feitoria, não. Não, não tem. O Gui jogou muito mal aqui, cara. O Gui jogou muito mal. Ele deveria ter umas duas, três Feitorias aqui. Ele deveria ter atacado o Fire, entende? O Gui, ele meio que se trocou pelo Carnavalha, cara. Ele se trocou pelo Carnavalha. Ninguém nem começou o Trade também, né? O que chamou muita atenção, né? Ninguém nem ligou pro Trade. Quem tá pegando o Lassimão João? É, mas agora tem um problema, porque o On Fire tem só seis Paladimas. É, é até o Tone, né? Vai ter que virar Halby também. Não tem ouro, não tá fazendo trade. Ele não tem gold, ele não tem gold demais. Não tem gold, não tá pegando trade. Ninguém mais tem gold, só o outro time. O outro time ainda tem bastante, né? Tem bastante. É, o Zanatta tá com 20 passos no gold. Olha o Castelo do On Fire aqui, 99,84%. Falta um assopro pro Castel Subir. Ah, o Zanatta roubou o gold do Carnavalha. Ele ainda tem um gold de seis, de oito ainda na base do Carnavalha. É, tem muito gold, né? O Zanatta catando gold pra caramba também. É, agora tá bom o negócio aqui pra eles. Elefante com o Rabadouquim vão ganhar no recurso, exatamente. Elefante com o Rabadouquim aqui tá muito bom pra eles. Acabou o gold total do time, né? E eles nem estão pensando no trade ainda. Aham. Acabou o gold total, 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 né? Cara, que game, hein? Que game, hein? Agora o Jabadouquim aqui atrás com coisa vai ficar muito bom, né? Jabadouquim com elefante, cara. Vai ficar muito bom. Precisar a Labardeira aí vai só morrer. Vai ser dois fazendo só a Labardeira, né? Dois fazendo só a Labardeira. O Gui agora vai brilhar, né? Agora o Gui brilha, hein? O João vai precisar de ajuda aqui, né? Caraca. O João vai precisar de ajuda, cara. Os três do time deles estão Halby, né? Isso, 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 isso. Os três estão Halby. O Varoma, o Onfire e o Carnavalho. Todo mundo fazendo Halby. Só tem Halby no time. Precisam de Rambo, mano. O Michel já vai virar esquina lá pra você ver. Ele tá virando esquina. Ah, tá virando esquina, hã? Tá virando esquina. O João tá catando os ouro todo, cara. O João pegou os ouro todo o mapa. E veio com o Halby pra cima do elefante, hein? Eita, veio quebrar a estrela, mas tem... Acaba muito rápido. Muito rápido. Nossa, o Rabadouquim engole, né? E eles ao invés de botar o Halby na formação espalhadinha da patrol, o cara andou com o Jalby pra frente. O Rabadouquim não tirou, levou tudo. Um tiro do Rabadouquim que levou tudo, né? E é só Halby. Time do Halby aqui, hein? Nossa, vai levantar o castelo. Vai levantar o castelo. Não vai. 200, não vai. Ah, ele nem foi pro castelo. Nossa. 99.84, cara. Aqui é GG, já. É GG. Esse Rabadouquim aqui, ninguém para mais, né? Não tem mais como parar o Rabadouquim. Eles esqueceram do ouro, né? Levantou o castelo. Eles esqueceram que eles precisavam de ouro pra jogar ali na Imperial, né? Já o João não, né? O João catou ouro do mapa tudo, né? E esse tem 54 de punch. 54 de punch. Caraca. Nossa. Olha os piques. Olha o Halby. Nossa. Balística na pólvora. Nossa. Que massacre, hein? Que massacre. É muito elefante do João. Isso é muito elefante. Cara, que game, hein? Que game. Começaram o trade? Meu amigo. Começaram o trade, hein? Não sei pra onde, né? Não, acho que não começou o trade ainda, não. Começou? Eu acho que não começou o trade, não, hein? Gostei, né, minha? Gostei. Esse aqui faz aula. Carrinho de mão. Aos 52 minutos. Gostei, gostei. E a feitoria, né? Agora o... O Gui veio com feitoria. Eu acho que não tem volta esse jogo, não. É muito Rabadouquim. Muito Rabadouquim do Gui. Muito elefante do João, né? Muito elefante do João. Tem 46 elefantes. E o time lá só tem Raub. Só tem Raub. Só tem Raub. Tem pra um virar a Ski pra matar o Rabadouquim? É, se matar. Você aprende isso aí da pior forma possível, né? Rabadouquim não morre pra Ski de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu aprendi jogando isso no chat me zoando. Ski contra Rabadouquim. Já vi mais de um falar isso, né? Não foi só eu, não. Nem você. Não foi só eu, Pedro. Não foi nem com a Ski, porque ele é Sigi, né? Ele é Sigi e o Ski, tipo assim. É como se fosse o Ski igual da Mongonel, né? Coisa de Sigo. Nossa. Exato, pequeno, pequeno, exato. Só tem piqueiro aqui na composição. Só tem piqueiro aqui na composição. O cara, o Maroma tem muito arma, cara. Bom, o Faro se perdeu demais, né? Bom, o Faro se perdeu demais na palada. Ele fez palada ali como se fosse acabar o gold, né? E ele não tinha o domínio de mapa. E ele não tinha o domínio de mapa. Ele fez o scout mesmo. Só dá pra fazer o scoutzão lá. Vira nada, nada, cara. Só que o Zanatta tem 2.800 gold. 2.800 gold. É muita coisa, cara. A feitoria é muito top, né? É muito top. Geralmente a galera joga com 3 feitorias, né? Acho que ele tá só com 2. É, eu acho que eu jogaria com 3, cara. Eu acho que eu jogaria com 3. Ele fez só 2 mesmo. E o João só elefante. João tá nem aí, só elefante. Você tá jogando round? Interessante, eu vi. É, não sei por que ele virou round, né? Ele poderia ficar só com a pólvora aqui mesmo, né? Só com a pólvora. Não sei por que ele virou round, não. Eu acho que eles vão começar a fazer 3 também, olha lá. Ele tá upando os negócinhos do... Ah, ele upou na verdade pra relingar, né? Ele upou pra relingar. Nossa, é muito elefante do João. É muito. Ele teve 38 elefantes já. É muito elefante, cara. Aqui é muito GG. É muito bem jogado aí. Muito bem jogado. Uns mole, mas bem jogado. Deram mole? Deram. Mas foi bem jogado. O golfe já tá aí. É, aqui ficou muito bom golfe, né? Jogão, jogão, galera. Jogão, jogão. A arena é sempre bom, né? É impressionante como a arena é sempre bom de assistir, né? Ih, aí surgiu o spoiler, hein? GGzão, GGzão. Top demais. Top demais, hein? Top demais, cara. Muito bem, muito bem, né? É muito elefante, né? O homem gosta de um elefante, né? Spoiler? Não, foi spoiler, não. Não tem spoiler? Já tinha spoiler há um tempão, né, Demian? O homem gosta de elefante, hein? 73 elefante, hein? 73, cara. Parabéns demais, demais aí. 2x1 pro time do João. Que virada, que virada, que virada. A gente vai emendar direto aqui com outro jogo top, hein? Mas que virada aqui do time do João, hein? Que virada, hein? Gui, Zanato, dá uma olhada na live que vocês passaram perto demais de entregar o jogo, hein? Perto demais, 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 demais. Passou assim, faltou isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Próximos Obrigado.